E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, porque hoje é dia de eu sair e fazer algumas coisas aqui. E não tem como eu não ficar feliz, tá ligado? Com a garagem daqui de casa do jeito que tá. Olha aqui, tem uma Z1000, uma Today, eu tô pensando, galera, em fazer um projetinho pra essa Today aqui, tá ligado? Tem um monte de gente que tá comentando pra mim fazer algumas modificações na Today, mas eu não sei o que dá pra gente fazer, sabe? Eu não quero deixar a moto igual outras motos que tem aí no YouTube. Eu queria fazer um negócio assim, mais meu, mais com a minha cara, sabe? Tipo aqui, ó, vocês estão vendo que a Today tem até o símbolo da Ferrari ali, essa Today aqui não é qualquer Today. Talvez eu vou mudar o farol dela, talvez eu vou mudar essas carenagens, o motor também é uma coisa que a gente pode mudar. Não sei ainda, galera, o que que eu faço? Não tô afirmando nada, mas eu acho que dá pra gente fazer isso. Seria bem legal, né? Deixar a Today assim, ó, diferenciada. Aqui a gente tem a XJ, né? XJ, sempre muito linda, muito linda mesmo essa moto. Eu não sei como que ela consegue ficar tão bonita assim pra sempre, cara. Os detalhezinhos vermelho dela sempre dando destaque. No guidão também, ó, nos manetes, na manopla. Até aquele negocinho laranja ali, que era pra ser vermelho e fica bonito. E a gente também não pode esquecer aqui, ó, da Minimoto, né? Não pode esquecer da Minimoto. O cachorrinho tá ali, mano, deitado ali dentro, ali, com sono. Vê se pode um negócio desse. Tá com sono, amor da minha vida? Hã? Tá com sono, cara? Meu Deus, esse aqui, galera, é o meu cachorrinho. Pra quem é novo no canal e não conhece, o Instagram dele é jack021oficial. Quem quiser ver o Jack ficar ligadão em tudo, segue ele lá no Insta. Jack, você tem uma cama lá em cima. Por que você tá deitado nesse negocinho, cara? E ele dorme em qualquer lugar, mano. Esse meu cachorro, ele é meio doido. Ao mesmo tempo que ele é muito ativo, tem hora que ele é muito preguiçoso, tá ligado? Uma hora ele tá arrebentando com tudo, e outra hora ele tá dormindo. Você vai entender. Vamos subir mais aqui. Deixei a casa trancada, né, porque a gente tá saindo. E aqui, ó, pras coisas ficarem mais bonitas, a gente tem o nosso carro novo. O Audi A7, que eu acabei de comprar, tá ligado? Tô muito feliz, porque esse carro aqui, mano, é muito top, tá ligado? É um carro, assim, diferenciado. O motor dele, mano, é muito forte. Eu já falei nos vídeos anteriores aqui, mas esse carro, ele tem 300 cavalos de potência. E detalhe, ele é V6, tá ligado? Então, tipo, ele anda muito. E além de ser V6 e ter 300 cavalos, ele é turbo. Então, você pensa, mano, o negócio é um canhão. Carangona nova aí do canal, moleque. Vamos abrir aqui, ó, pra vocês verem. Tá meio bagunçado ainda, por causa da viagem que eu fiz. Eu preciso limpar ele, mas eu acho que hoje não vai dar tempo, porque já são 6 horas da tarde. Eu tenho que ir ali num caixa eletrônico pra resolver um pepino. Ultimamente, eu só ando resolvendo o BO, velho. Mudar de casa, eu vou falar pra vocês, dá trabalho. Dá muito trabalho, não dá pouco, não. Vamos lá, vamos fechar aqui. Com a chave aqui na mão, ó, é só deixar ela aqui por perto, que ela é uma chave de presença. Pode soltar até no banco aqui. Vem aqui, ó, dá a partida e o carro vai ligar. Vai ligar, vai abrir retrovisor, vai abrir aquilo ali. Olha lá, retrovisor abriu do outro lado. O negócio é bizarro. Lá, já falou que o airbag tá ok, tá ligado? Aqui tem tudo aqui, as opçãozinhas. Eu mostrei um pouco aí pra vocês do carro. E não é só porque o carro é meu, não, galera. Eu tô fascinado mesmo. Esse carro aqui, mano, ele é diferenciado, tá ligado? Não é igual o outro que eu tinha. É muito melhor. Olha a sonzeira. A sonzeira dele, mano, é muito forte. Muito forte. Ó, vou dar um grau aqui, ó. Pra vocês verem o jeito que é o grave. É muito grave, tá ligado? Mas a gente não pode ouvir a música por muito tempo, porque senão o YouTube, ó, corta de jeitos autorais, né? Bom, vamos sair daqui, que eu tenho que ir lá num shopping. Vamos passar no caixa eletrônico e depois eu volto aqui pra casa. Vamos que vamos. Achei. É aqui mesmo, filho. Prontinho, deu tudo certo ali. Eu tenho que sair enquanto é tempo pro ticket de estacionamento não vencer, mano. Porque em 15 minutos você pode sair sem pagar. Se eu demorar aqui, eu vou ter que pagar. E detalhe, meu telefone não para de tocar, mano. Tem um número me ligando aqui, que é o número daquela menina que a gente trolou. Aquela interesseira. Lembra da interesseira? Então, a última interesseira é essa mesma, a que eu deixei lá numa rua morta. Ela tá me ligando, mano, sem parar, velho. Eu não sei o que eu faço. Ó, galera, não para de me ligar, tá ligado? Vamos atender e eu vou filmar aqui pra gente ver o que que tá rolando. Vamos só ver. Alô? Alô? Quem? É o Mike. Ah, tudo bom, Mike? Tudo bom. Você lembra de mim? Quem que é que tá falando? A trouxa que você deixou lá, lançado, aquele local lá que eu nem sei onde é. Você é um babaca, você sabia? O que que tá falando? Você é um babaca? O que que tá falando é Juliana? Isso, você? Então eu desconfiei mesmo que era você que tava me ligando. Você é um babaca, sabia? Você se acha, né? Só porque você tem aquela motinha, ó. Você se acha, né? Eu se acho. Você que se acha. Você acha. Você acha que só porque você é bonita, você não pode andar comigo na motinha velha? Dá licença. Eu ando na moto. Ah, meu filho, eu sou linda. Eu sou linda. Entendeu? Agora que você fez, você vai pagar, você vai ver só. A vida vai cobrar de você. Eu fui pra fazer um teste, né? Se você fosse uma pessoa boa, não tivesse me maltratado por conta da moto, eu teria ficado com você numa boa, entendeu? Meu, você me deixou num lugar que eu nunca vi. Mas eu não quero lá, queria me levar embora. Já porque eu tivesse me sequestrado, eu tava fudido. É, porque a minha amiga que tava lá do lado do prédio me viu saindo com você. Se eu não tivesse voltado, você tava fudido. Isso mesmo. É um babaca. Eu achei que ia rolar alguma coisa entre a gente. Ah, mas que jeito que vai rolar se você... Eu tava tão contenta de encontrar você. Tá interessado, hein? E você se acha, não, você se acha, parece que eu sou interesseira, interesseira. Eu não sou não, nessa motinha sua aí. Você é capaz, meu namorado tinha três motos. Três. Tinha três motos? E era tudo moto grande? Tinha. Tudo moto grande. Então, então, você tem que... Eu tava com ele até hoje. Então, aí você pensa, eu também tenho três motos. Tem uma XJ, uma Z1000 e aquela Today. Se você tivesse andado comigo na Today, você ia andar comigo em todas. Mas não, você preferiu ser ignorante e destratar. Só porque eu tava com a motinha. E você me decepcionou, me deixando naquele lugar. Mas o que você quer que eu faça? Oxi. Agora você tem que se redimir comigo. Se redimir? Vai, você tem que se redimir. Eu vou se redimir. Quase, quase que eu fui sequestrada. Quase. Como assim? Tinha um carro me seguindo lá. E pra me fazer aquela rua de salto. Nossa, você acabou comigo, hein? Porque eu tava sem o aplicativo do Uber. Você, olha, tô bem chateada com você, viu? É. Eu não quero nunca mais olhar na sua cara. Eu não quero que venha e redimir também, não. Não tenho ideia. Ué, mas... Você é bipolar, então... Eu acabei de te falar. Se você tivesse saído comigo na Today, não tinha dado esse problema, entendeu? Agora, se você me trata mal, eu não vou te tratar bem. Não vou pegar e vou ficar te lambendo só porque você é bonita, não. Você tinha que ter me tratado bem em qualquer situação, entendeu? Dinheiro não é tudo. Claro que dinheiro não é tudo. Então. Você tem que aprender que às vezes... Pode ter certeza. Às vezes não é porque a pessoa tá com uma moto velha. Se eu quiser, eu estaria com meu namorado. Meu namorado é rico. Meu ex é rico. Você tem namorado? Se eu quiser... É... Meu ex é rico. Se eu quisesse, eu estaria com ele, né? E por que que você exterminou? Se eu fosse interesseira nas coisas dele. E por que que você exterminou? Porque ele não deu certo. Ele me traiu, ué. E você não traiu ele? Ele não se contentou. Ele não se contenta com o que tem. E você nunca traiu ele? Ele sempre trai. Eu não. Eu sou uma pessoa muito fiel. É. Eu acho que não dá pra acreditar muito, não. Não é qualquer coisinha que me conquista, não. Meu, o negócio é o seguinte, eu tô na... Não é qualquer objeto, qualquer material, qualquer coisa assim. E eu tô na minha. Eu não sou pra bens materiais. Não, eu não tô aqui... Eu tô aqui pra te julgar, entendeu? Mas no momento foi o que deu a entender. Eu fui com a minha motinha lá, que é velha, coitada da moto. Você me destratou um monte. Você até zoou a moto. Não, mas por que você fez isso? Porque eu tava afim de ir com aquela moto, entendeu? Eu tenho três motos, na hora que dá na louca eu saio com uma moto diferente da outra. Eu não tô nem aí. Só que daí pra você foi um preconceito total por causa disso? Claro, porque você falou que ia com uma e foi com outra. Então, isso não é sem interesseira? Não. Não. Não, você mentiu pra mim. Você falou uma coisa e fez outra. Entendi. Não, eu não menti, entendeu? Eu não jurei que ia com a motona pra te encontrar, não. Falei que ia te buscar pra gente andar de moto. Inclusive, na hora que eu cheguei lá, até falei, vamos lá em casa então que eu troco de moto. Você não quis, do mesmo jeito, você não quis nem montar em cima da moto. Pra mim, isso aí ia ser... Então, você me magoou. Tô bem satiada com você. Você quer que eu me redimo, é isso? Isso. E como? Você tem que se redimir comigo. E como que faço isso? Não sei, você pensa uma forma aí. Ah, Juliana, o negócio é o seguinte. Se for pra... Pra querer ficar conversando comigo aí, com interesse nas minhas coisas. Eu não quero não, entendeu? Você tem que... Eu não tenho interesse nas suas coisas, jamais. Então, se eu fui na sua casa de estudante buscar pra sair, você vai? Claro que eu vou. Ué, o dia que eu fui aí, você não foi? É claro que eu vou. Eu não tô te entendendo não, hein? Tô bom, mulher. É só você vir e a gente conversa. Telefone não é legal ficar conversando também. Eu prefiro conversar olhando cara a cara, entendeu? Cara a cara é bem melhor. A gente... É... Pessoalmente é bem melhor. Você acha? Acho. Você acha, né? Tá bom. Eu vou ter que desligar agora. Beleza, então. Mas de resto tá tudo certo. Tá, tá tudo certo. Beleza, então. Então tá. Bom. Então tá. Tchau, tchau. Não tô entendendo nada. Juro pra vocês que eu não tô entendendo absolutamente nada, tá ligado? A menina me ligou pra brigar comigo e no final ela falou que eu podia me redimir. É pra isso que ela tava me ligando. É pra isso que ela tava me ligando. Mano, ó. Sério, é bizarro o que acontece hoje em dia, né, mano? Tipo, deixei a menina a pé e ela ainda quer conversar comigo. Ela ainda quer ter contato. Sério, eu tô bugado, galera. Eu não tô entendendo o que tá rolando. Voltei aqui pra casa e, galera, sério, tô de cara com isso aí. Porque eu não imaginei que ela ia me ligar pra pegar e falar que eu ainda tenho a chance de se desculpar. É bem coisa de interesseira isso aí mesmo, na minha opinião. E detalhe, ela não viu nada de vídeo. Pelo menos eu acho, né? Porque se ela tivesse visto, ela teria falado. Você não acha, cachorro, que ela teria falado? Não é não, galera? Tá muito estranho isso, tá ligado? Tá muito estranho mesmo. Então, eu vou fazendo o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque, mano, tô de boa de problema e eu não vou ficar falando sobre esse assunto. Não é mesmo? E comenta aí abaixo a opinião de vocês. Porque a opinião de vocês é muito importante. Muito importante mesmo, beleza? Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend